O que eu não faria, só pra te comer Que posição seria, melhor mas fuder Quando tu vem por cima, eu não sou ninguém Você fode tão bem, você fode tão bem Pensa que eu não me parei Que você me instigou a madrugada inteira Quase não te reconheço Cheia de tesão, me olhando e falando besteira Provocando de calcinha, muito danadinha Tu é um perigo E eu aqui te olhando E morrendo de vontade de fuder contigo A estuda que todo mundo vai transar Que eu não sabe chefe É nós que sabe trabalhar o filho da puta E o pior que eles sabem disso É nós que permanece, é nós que dominam a voz Hoje mesmo tu falou, melhor sexo é o meu Qualquer coisa é só ligar Quando tu tiver afim Eu vou te perder afim Para de timidez Nós vai funder gostosinho Igual a última vez O que eu não faria, só pra te comer Que posição seria, melhor mas fuder Quando tu vem por cima, eu não sou ninguém Você pode tão bem Você pode tão bem O que eu não faria, só pra te comer Que posição seria, melhor mas fuder Quando tu vem por cima, eu não sou ninguém Você pode tão bem Você pode tão bem O que eu não faria, só pra te comer Que posição seria, melhor mas fuder Quando tu vem por cima, eu não sou ninguém Você pode tão bem Você pode tão bem Eu não faria, só pra te comer Eu não sei Eu não sei Eu não sei É nós que sabe trabalhar o filho da puta E o pior que eles sabem disso É nós que permanece, é nós que dominam Pensa que eu não reparei Que você me xingou a madrugada inteira Quase não te reconheço Cheia de tesão, me olhando e falando besteira Provocando de calcinha, muito danadinha Tu é um perigo E eu aqui te olhando E morrendo de vontade de fuder contigo Que posição nós vai transar De que jeitinho tu quer me dar Quem te fode sou eu Te dar prazer sou eu Hoje mesmo tu falou, melhor sexo é o meu Qualquer coisa é só ligar Quando tu tiver afim Eu vou te pegar afim Para de timidez Nós vai funder gostosinho igual a última vez O que eu não faria, só pra te comer Que posição seria, melhor mas fuder Quando tu vem por cima Eu não sou ninguém Você pode tão bem Você pode tão bem O que eu não faria, só pra te comer Que posição seria, melhor mas fuder Quando tu vem por cima Eu não sou ninguém Você pode tão bem O que eu não faria, só pra te comer Que posição seria, melhor mas fuder Quando tu vem por cima Eu não sou ninguém Você pode tão bem Você pode tão bem Cê pode tão bem